Bom, eu sei que tem cada vez a sessão, convido agora o nosso deputado anual, o doutor Serginho, que possa acompanhar a mesa aqui com a gente. Nosso presbírito, o doutor Mirama, que possa acompanhar a mesa aqui com a gente também. O doutor Mirama, o doutor Mirama, que possa acompanhar a mesa aqui com a gente também. O doutor Mirama, que possa acompanhar a mesa aqui com a gente também.